Quero agradecer a todos os mil inscritos que tanto me apoiaram, quero dizer que atingir essa marca é muito importante, ou seja, eu tenho muito orgulho de vocês me acompanharem e de terem inscritos lindos como vocês, né companheiro? Eu sempre me dediquei a arrancar um sorriso de vocês, né, pra não ficar com essa cara de choro, e certamente nós vamos longe ainda, tomara, né companheiro? Eu gosto muito de jogar BF3, eu jogo assim, eu aperto todos os botões, eu sou profissa, né companheiro? A oposição só chora quando eu dou HS nele de faca, daqui a pouco o time vai liberar minha homenagem pra vocês, que ficou muito bom, sou muito dançarino, né companheiro? Ah, se mete com o Lulão pra ver, eu mentalizo, é bem assim, eu mentalizo os passinhos do Mike e boto pra fora, né companheiro? E aqui tá o bolo que eu vou derrubar na Marisa, eu espero um dia dar pra cada um de vocês que ama inscrito um pedacinho do bolo, solta o sol, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho